Bom dia! Duas horas no estacionamento procurando uma vaga Consigo filmar e me maquiar ao mesmo tempo Minha caixa Camila com a dela O Mocantins na mão Mãe, eu não gravei Não, eu sei que você não está aqui Agora sim É o terceiro dia de São Paulo Fashion Week Gente, eu vou ver Gisele Um abraço